O Vendro Ranieri O goleiro Gustavo Ele acompanhado pelo André Carrillo Deixou o Carrillo no chão Torcedor gostou Vem o passe rasteiro por dentro Felipe Matheus Dudu passa mais uma vez no apoio Tenta caprichar no cruzamento Bolace Do Corinthians Vem o cruzamento Bolace procurou o espaço Bateu o rasteiro Com o Rodrigo Garro De passagem o Matheus Bidu Posiciona o corpo Arriscou direto Defendeu o goleiro Deu rebote Avaliu Tobias Figueiredo Marcando de perto o Yuri Alberto Deve boas chances no primeiro tempo O artilheiro do Corinthians O Corinthians tem a bola Garro de frente Pelo gol Gol Jogador especial Que já está escrevendo Uma história muito especial No time do Corinthians Bobiou o Criciúma Para sair jogando Esperto Ligado De ladrão Matheus Matheusinho A ligação foi feita com o Garro Tem muita coisa ainda para acontecer Em Criciúma Ela vai lá do outro lado Matheus Bidu Sensacional Balada de Matheus Bidu Papéis invertidos Garro recebeu do Bidu Minutos atrás Acabou Se equilibrado Tobias Figueiredo Na hora da finalização Deu uma zagueirada Na hora de finalizar Olha a falha O Corinthians vem Vem o Romero Frente a frente com o goleiro Tem Yuri Alberto Bola rolada para ele Gol O Corinthians faz mais uma vítima Sem se esconder Ele aparece E só teve o trabalho De empurrar para o gol vazio Quase todo o trabalho De Angel Romero Tó Faz Tó Faz Talismagno Entrada da área Deixou no Yuri Alberto Puxou para o pé esquerdo O Marcelo Hermes Alex Santana Ela tocou ainda no Marcelo Hermes Em andamento Você viu EsporteV E Premiere Pode matar o jogo Três contra um Romero Yuri Alberto Bateu de primeira Artilheiro Ele deu as caras Aproveitou Mais um passe Na medida De Angel Romero A dupla funciona Yuri Alberto Posiciona o corpo Cara a cara Com o goleiro Protagonista E agora Artilheiro Ensolado No campeonato